do Soledade do Soledade Soledade Olá pessoal do Soledade aqui é a deputada federal Alessio Silva estou mandando um grande beijo um abraço para vocês daqui a pouco o presidente Bolsonaro vai estar descendo aquela rampa beijo beijo, obrigada beijo, beijo, beijo beijo, beijo, beijo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL